Bem-vindos ao Budog Nerd! A gente foi conferir a série The Rain do Netflix e aqui no Budog Nerd vamos fazer uma análise dessa série. Fica ligado aí! Bom, aqui no The Rain a história começa com uma chuva tóxica que contém um vírus e as pessoas morrem em contato com essa chuva. Aí uma família vai para um bunker, o pai da família trabalha numa empresa que tem a ver com essa função toda do vírus, aí ele larga a família ali no bunker, sai sem explicar nada e diz que pode conter essa infecção do vírus. É, a gente acompanha a perspectiva dos dois irmãos, que são aqueles que ficaram ali no bunker, né? E a luta pela sobrevivência deles naquele lugar. E a temática a gente adora, né? Mundo apocalíptico, tudo devastado, é um assunto muito trina. É, a gente vê isso em séries de The Walking Dead, The Last of Us, um jogo para quem curte games, tem o jogo The Division, e a gente pode citar aqui várias referências de cultura pop. É, um aspecto que nos chama bastante atenção aqui na série é o cuidado que eles tiveram com a fotografia, né? A gente tem aqueles tons azulados, com pouca saturação, aquelas cores que nos passam bastante angústia de um mundo pós-apocalíptico, né? É, e eu acho que eles fazem umas tomadas aéreas com uns lugares bem bonitos, uma floresta e tal, então assim, eles conseguem fazer a visão de uma cena ficar bem bonita. É, a direção aproveitou bastante essas locações, e aqui foi um bom trabalho. A trilha é bem boa, ela levanta cenas, ela é bem forte. É, tem aquela pegada de thriller, assim, a gente sempre tem uma música no fundo, ambientando bem, eu acho que a música ficou bem colocada aqui na série, foi um dos bons pontos que a gente teve. E agora a gente chega num dos grandes problemas dessa série, que é o roteiro. Assim, a ideia, a trama, é muito interessante, só que é muito mal desenvolvido. É, a gente tem personagens mal construídos, sem carisma, os personagens, eles são construídos com flashbacks, a gente vê alguns relances da história deles, nem esses flashbacks ajudam muito a gente construir a história deles, e a gente acompanhar quais são as motivações deles, né? Fica muito fraco. No primeiro episódio, por exemplo, teve uma cena que é revoltante, teve uma cena muito dramática, de algo muito forte, e aí tu vê os personagens principais, logo depois, saltitando, sorrindo e dançando, aí tu pensa, ah, acabou de acontecer aquilo ali, o que eles estão fazendo saltitando e sorrindo? Então, fica muito, muito superficial. É, a gente até separou umas fotos aqui, vê se isso, por exemplo, é uma expressão de alguém que acabou de passar por uma tragédia pessoal enorme. Outro exemplo que a gente tem são personagens que não se dão bem, e logo depois eles se comportam como melhores amigos, então não tem uma construção gradual aqui desses personagens e das relações entre eles. Falta essa parte de desenvolvimento, de acontecer alguma coisa, de mostrar alguma cena que traga alguma modificação, alguma transformação, que a gente gosta de personagens que se transformam, se modificam, enfim, evoluem. Agora, evoluir do nada, aparecer de uma forma, daqui a pouco de outra, sem explicação nenhuma, é uma furada. É, o típico erro de roteiro e problema de construção de personagem. É que nem um personagem que num momento ele é vilão, pouco depois, não mostra nenhuma evolução, e ele tá tendo empatia por outro personagem, perguntando, e aí, tá tudo bem? É, tinha acabado, inclusive, de acontecer uma cena de tortura, e ele se comporta de uma maneira totalmente diferente depois, né? E algo que me incomodou profundamente são sorrisos e risadas em momentos nada a ver, em momentos super dramáticos, um monte de risadinhas e sorrisos, assim, hã? De onde vem isso, sabe? É, só pra dar outro exemplo de construção de personagem, tem um dos personagens que ele tem um histórico militar, antes de acontecer tudo, aquilo relacionado à chuva, ele era um militar, e a gente vê uma cena ali em que ele tem um momento de decisão que acaba marcando ele, e a gente pensa, não, isso aqui vai interferir numa tomada de decisão dele no futuro, e aparece algo semelhante pra ele no futuro, e ele acaba cometendo o mesmo erro, e agindo da mesma forma, a gente pensa, então, pra que aquilo foi colocado se não é pra ajudar na construção daquele personagem, né? E realmente, a atuação tá muito fraca, algumas pessoas até atribuem, assim, ah, porque essa é uma produção dinamarquesa, tem uma cultura diferente, a gente adora filme estrangeiro, a gente adora filme independente, a gente acredita que a atuação é atuação, a atuação é universal. É uma arte universal, né? Então, aqui a gente tem um típico caso de atuações fracas mesmo, né? Não é pelo fato de serem atores dinamarquesas com uma cultura de atuação diferente que vai interferir, é realmente, é que os atores não tiveram um desempenho muito bom. Ah, confesso que uma coisa que me incomodou bastante foram as relações amorosas, sem química nenhuma. É, parece que o roteiro, às vezes, foi preguiçoso pra construir as relações, porque a gente vê os personagens se encontrando, e de repente, eles têm uma relação amorosa ali, ou se encantam do nada, mas tu não via nenhuma química, nenhuma empatia entre eles, né? Então, fica uma relação bem estranha. E em alguns momentos, ficava um pouco enrolada a série, em outros momentos, se construíam relações amorosas de uma hora pra outra, assim, do tipo, hum, somos namorados! Então, é uma coisa, assim, sem cabimento. Outra situação que nos causou um pouco de estranheza, é em algumas cenas entre irmãos, ela de calcinha, ele de cueca, meio com pouca roupa, um negócio meio estranho, e em outras cenas que tinha alguma relação amorosa, mal mostrava a relação em si, né? Parece que é uma erotização em momentos um pouco inadequados, assim, não muito bem escolhidos esses momentos. Outra questão que fica difícil ter empatia pelos personagens, né? Até uma ideia boa foi colocar a personagem principal com um pouco conhecimento sobre a chuva, e assim como a gente não entendendo muito o que tá acontecendo ali, né? Mas a execução é muito ruim, não nos causa empatia, nos causa raiva. Um outro ponto até interessante dessa série é o episódio 5, que nos chamou a atenção, eu até gostei bastante desse episódio, mas ele parece até um episódio bem fora ali da narrativa, né? Que na verdade nos dá a impressão de gastar um tempo, porque foi um momento interessante da série, só que não acrescentou nada pro enredo em si pra narrativa, e aí depois a gente pega durante a série vários personagens que não são bem desenvolvidos, então se faltou tempo pra desenvolver os personagens, se gastou muito tempo em algo que não fez diferença nenhuma pra história. E a gente teve a impressão que se tirasse aquele episódio, apesar dele ser um episódio bom, a série continuaria mesmo, não teria muita diferença na trama principal. É, e o final deixa um gancho pra uma temporada 2, mas um gancho bem fraco, mais do mesmo, né? É, essa análise aqui é sem spoilers, a gente não vai comentar nada do que que acontece, mas realmente, é um final assim que não vai nos prender muito, a gente tem uma ideia que vai ter uma segunda temporada, mas assim, a gente não sabe bem qual vai ser a motivação dos personagens pra aquela segunda temporada, né? E nem a nossa motivação pra assistir também. Bom, e por tudo isso que a gente comentou aqui, então a nossa nota pra série The Rain é 2. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação, então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, deixa um joinha, te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima!